Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e religião não se discute? Uns dias atrás eu fiz uma thread no stories do Instagram falando sobre religião porque eu tava lendo um livro que tava mostrando uma abordagem da religião que eu não concordo. O livro que eu tava lendo era Hibisco Roxo e pra não deixar margem pra dúvida eu não estava incomodada com a forma que o livro estava abordando a religião e sim com a forma com a qual a religião é abordada por algumas vertentes, algumas pessoas, enfim. Eu não concordo quando alguns preceitos religiosos e barra ou o uso que as pessoas escolhem fazer deles servem pra prejudicar as pessoas, pra disseminar violência, disseminar ódio, até um certo cerceamento da liberdade. Essa não é a visão que eu tenho da fé e de Deus, na verdade tá muito longe disso o que eu acredito. Enfim, eu comecei a falar sobre isso no Instagram, deu bastante repercussão, muita gente me respondeu e uma amiga minha, a Luísa, falou pra mim que eu devia fazer um vídeo pra falar sobre isso porque ela tinha gostado muito. Eu fiquei pensando então de que forma eu poderia falar sobre esse assunto aqui no canal e resolvi montar então uma listinha de livros que eu acredito que abordem a religião de formas bastante diversas e então no meio disso discutir um pouquinho da minha visão das coisas também. Já quero avisar de antemão que eu sei que esse assunto é polêmico e mega delicado mas olha só, não tá nem aparecendo na câmera, mas eu vi vestida de unicórnio porque assim, gente, hashtag paz, sabe? E outra coisa muito importante que eu também quero deixar claro antes de engrenar a falar sobre o assunto é que esse vídeo não tem a intenção de ofender nem criticar diretamente a crença de ninguém aqui, tá bom? Só que eu vou falar sobre coisas que eu penso a respeito disso e eventualmente eu vou esbarrar em preceitos que podem ser os seus mas que eu não concordo, tá bom? Então é isso. O primeiro livro que eu trouxe pra lista é o Estação 11, da Emily Sutton John Mandel. Esse livro eu li já deve ter uns bons três anos, não tenho certeza, mas deve ter sido algo por aí. E eu logo lembrei dele quando a Lumi deu a dica de fazer um vídeo sobre religiosidades porque ele aborda uma questão muito específica dentro desse âmbito religioso que é o fanatismo religioso e todos os problemas que ele pode trazer. Pra quem não conhece a história, esse livro vai falar de uma distopia bem pós-apocalíptica, por assim dizer. O mundo e a população mundial acabaram de ser dizimados por um vírus da gripe fortíssimo. E enfim, o livro fica indo e voltando entre os momentos em que a gripe está tomando conta de tudo e um cenário de 20 anos depois, onde as poucas pessoas que sobraram estão tentando reconstruir as suas vidas. O livro aborda a questão da arte de uma forma muito bonita porque uma das personagens principais é a de uma trupe de teatro itinerante que tá rodando os vilarejos das pessoas que sobreviveram pra levar a arte até elas porque ela diz o tempo todo, e é o que ela acredita, que não é só importante sobreviver, mas sim viver e que a arte pode dar esse respiro pras pessoas. Em contrapartida com isso, a gente tem, então, o retrato do fanatismo religioso que é transmitido através da figura de um profeta e seu bando. Essa trupe itinerante de teatro vai esbarrar numa cidadezinha, né, enquanto eles estão fazendo as apresentações e essa cidade, então, é administrada por esse profeta e todos os moradores da cidade seguem as leis dele. O que ele acredita e quer impor pras pessoas é que essa pandemia da gripe foi um acaso divino que um vírus tão mortal não podia ser nada além de um agente divino, um anjo vingador que veio realmente pra acabar com as pessoas e que os poucos que sobrassem seriam os escolhidos. Ele acredita piamente nisso, ou faz de conta que acredita, e quer dominar as pessoas por causa disso. O que ele diz é que esse foi só o primeiro acontecimento e que muitos outros virão e que só as pessoas realmente puras é que vão escapar. Então, essas pessoas ficam o tempo inteiro orando e cantando, enfim, acreditando que elas estão fazendo o melhor pra que elas sejam salvas. A religião não é deixada clara, então a autora não coloca, como sendo a religião deles, nenhuma religião que exista, o nome dela não é revelado. É algo novo mesmo que surgiu depois desse apocalipse. O que eu falei sobre o profeta acreditar nisso ou não é porque em muitos momentos do livro parece que ele tá usando disso pra fazer o que ele queria com essas pessoas, sabe? Então, ele fala que ele é o profeta porque ele tem visões, porque ele tem sonhos, que Deus se comunica com ele. E ele vai manipulando as pessoas dessa forma. E aí, então, ele vai criando uns preceitos absurdos do tipo, ele é o responsável por repovoar a terra, então ele tem que ter várias esposas. E meninas, crianças são prometidas em casamento pra ele porque os pais acreditam que, enfim, elas vão estar com o Salvador, sabe? Tudo muito delicado, muito complicado, que realmente me incomodou muito durante a leitura e que eu acredito demais que seja um problema que exista, sabe? Tem uma personagem, inclusive, que tem uma fala muito importante quando ele se depara com essa situação, que é, meu Deus do céu, a insanidade é contagiosa. E eu acredito que isso realmente seja um perigo, sabe? De verdade, assim, porque as pessoas ficam loucas. E foi bem isso que aconteceu, o mundo tinha acabado. E ele se aproveitou dessa fraqueza das pessoas pra construir algo que acabou que gerava um bem pra ele, assim. Claro que, da mesma forma como todas as religiões, tem pessoas que fazem um uso dela, tem pessoas que fazem de outro. Então, pras pessoas que essa religião tava dando paz, tava dando fé, ok, sabe? Eu entendo totalmente a necessidade de você ter fé e de acreditar em alguma coisa pra continuar. Mas daí, se aproveitar da religião pra manipular as pessoas, pra casar com crianças, sabe? Não dá. Ainda dentro do fanatismo, mas agora adicionando uma boa dose de intolerância, a gente vai falar sobre Hibisco Roxo, da Shimamanda, que era o livro que eu tava lendo quando eu fiz a thread no Instagram. Bem, esse livro, ele foi escrito pela Shimamanda Ngozi Adichie, que é nigeriana. Esse foi o primeiro romance dela, e ela vai abordar sumariamente a religião, assim. A protagonista é uma menina, adolescente, que tem um pai extremamente religioso. A religião abordada aqui é o catolicismo. Mas o pai dela tem uma relação completamente doentia com a religião. Diferentemente do que aconteceu em Estação 11, dessa vez, eu senti que não era a manipulação pelo prazer da manipulação. Me pareceu que ele realmente acreditava em tudo que ele fazia. Mas nem por isso isso é uma justificativa, porque ele usava da religião pra praticar violência. E é assim, aquela questão onde praticamente tudo é pecado. Então, conversar com um avô que é de outra religião é pecado. E aí, assim, já começa tudo errado, porque pra mim, religião tem que promover o amor entre as pessoas. Pra mim, é isso que Deus quer, sabe? Então, assim, você impedir as crianças de ver o avô porque ele é de outra religião, pra mim, assim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. E além disso, claro, outras ações mais intempestivas, como surrar a filha porque ela não jejuou antes da missa, só porque ela tinha que tomar um remédio pra cólica. Cara, isso realmente é uma doideira, assim. E a linha pra falar sobre isso é tão tênue, porque ao mesmo tempo que esse cara fazia tudo isso com a família, ele era uma excelente pessoa pra sociedade. Então, ele doava dinheiro pros pobres, ele queria fazer bem pra todo mundo. E tudo isso em nome de Deus, porque ele acreditava que ele devia fazer o bem pros outros. Só que aí, ao mesmo tempo, tem essa questão de achar que tudo é pecado. E usar a religião como uma forma de praticar intolerância e não respeitar a religião dos outros é aquela história, né? Vamos fazer o bem só pra quem acredita exatamente no que a gente acredita? Só pra quem é do bem dentro dos padrões que a gente acredita ser o bem? Então, fica muito complicado, né? Ainda dentro da religião como uma forma de disseminação de violência e punição, entrando ainda mais agora no âmbito do machismo, não tem como falar de religião sem citar a Cidade do Sol, do Khaled Hossein, e dessa vez abordando o islamismo. E assim, eu fui pesquisar um pouco sobre o islamismo pra poder gravar o vídeo com mais propriedade. E uma das primeiras coisas que eu encontrei foi que o Alcorão consagra uma frase do Malmé que constata o status inferior da mulher em relação ao homem. Como que a gente continua quando a gente já começa assim? Complicado, né? Olha, tem muito tempo que eu li esse livro. Eu acho que foi 2010, então eu não lembro direitinho da história pra poder contar pra vocês. Mas eu lembro que, enfim, ele aborda a vida de duas mulheres que vai se entrelaçar porque as duas vão casar com o mesmo homem. Uma é bem mais velha que a outra, uma foi criada de um jeito bem diferente da outra, mas elas vão ter que aprender a conviver e vão acabar aprendendo a se amar no meio disso tudo. Enfim, o panorama da história é realmente uma discussão da representação da mulher dentro da sociedade muçulmana e da religião islâmica. É muito triste esse livro. Eu lembro que quando eu tava lendo eu tinha que parar pra respirar, sabe? Porque ele é muito pesado e muito forte. Eu, então, lendo isso aqui enquanto mulher e pensando nas mulheres que vivem nessa situação completamente discriminadas e passando por situações de submissão horríveis, tendo como motivo disso Deus, não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça que as pessoas tenham coragem de usar a religião e o nome de Deus pra praticar qualquer coisa que não seja amor. Então, assim, violência, submissão, essas colocações em que tudo é pecado, principalmente tudo que as mulheres fazem, não dá pra mim. Ainda dentro dessa temática da religião e do machismo, não tem como deixar passar em branco o conto da Aya, que foi um livro que eu li super recentemente e que não aborda tão diretamente a religião, mas a gente percebe que ela tá ali porque, enfim, a história acontece numa distopia onde as mulheres perderam todos os direitos delas e um dos detalhes em meio a isso tudo é que é como se existisse um grande olho que tudo vê. Eu acredito que a Margaret tenha bebido um pouquinho aí da mesma água que o George Orwell pro seu 1984 com essa ideia do olho que tudo vê, mas no livro da Margaret isso é mais deixado claro que é uma religião. É como se eles pregassem que Deus é esse olho que enxerga tudo e que, portanto, as pessoas, principalmente as mulheres, tenham que obedecer porque a aura divina tá sempre ali pairando sobre elas e pronta pra punir, pronta pra castigar e que não tinha como você fazer absolutamente nada escondido de Deus porque ele tá ali sempre sabendo de tudo e pronto pra te punir. Não é isso, gente. Na minha visão, não é isso. Bom, então agora que eu já falei de vários exemplos com os quais eu não concordo nem um pouco eu vou falar um pouquinho de dois livros que, de formas diferentes, acabaram me mostrando lados da religião com os quais eu concordo bastante e eu gostaria de citar. Um deles foi A Cor Púrpura, da Alice Walker, um livro que eu resenhei super recentemente então não vou falar sobre a história dele, vou só deixar o link aqui nos cards mas durante essa minha resenha eu falei que tinha uma página do livro que eu coloquei uma tag nela que falava justamente sobre espiritualidade o livro como um todo não fica discutindo muito a religião e não tem muito essa temática mas essa página me marcou demais e eu gostaria de falar um pouco sobre a visão que ela traz nesse momento da história, a protagonista, que é a Cilly, tá conversando com a Shug que é a amiga confidente dela elas têm visões diferentes sobre o que elas acreditam ser Deus e a Cilly, que sofreu muito na mão de homem a vida toda vai falar que Deus pra ela, o que ela imagina como Deus, é homem e que por isso ela não tem como confiar nele então ela vai falar que ele é esquecido, que ele é trapaceiro, que ele é ordinário que ele não se importa com as mulheres, que saca uma mulher negra ela fala que ela não ia perder o tempo dela conversando com Deus porque Deus jamais escutaria uma mulher negra e isso é muito forte, eu entendo demais que ela pense isso porque que base que ela tem pra acreditar em outra coisa, sabe? e aí o momento então em que a Shug vai falar e ela vai falar que Deus não tem nada a ver com isso assim, que o que ela acredita é que Deus mora dentro de cada uma das pessoas que todo mundo tem um pedacinho disso dentro de si e que ele existe pra isso, pra amar as pessoas que ele criou e ela fala assim, que todo mundo já é pecador só por ter nascido e que então a função de Deus não é ficar punindo os pecadores senão ele só fazia isso, sabe? e que ele pode até não concordar muito com o que você tá fazendo mas que ele te ama mesmo assim, ele te ama principalmente por você fazer o que você veio pra fazer e nisso é claro que entra também questões super polêmicas tudo que é de religião é polêmico, né? que é o que entra naquele âmbito do nossa, mas então e se eu matar? e se eu roubar? então eu posso fazer o que eu quiser e Deus me ama por isso? não é bem assim mas meio que é e é aí que então eu vou entrar na temática de A Cabana A Cabana foi um livro que eu li há bastante tempo mas agora que saiu o filme ele foi ressuscitado, né? e eu assisti o filme também eu confesso que eu nem lembrava tanto do livro mas o filme me marcou e eu lembrei então do Quentinho que a história me trouxe pra quem não conhece o livro conta a história de um pai que foi acampar com os filhos e teve a filhinha estuprada e assassinada e desde então esse pai brigou com Deus rompeu suas relações com Deus não acredita mais em nada enfim, né? ele teve os motivos dele pra isso que a gente não tem como não entender mas acaba que ele tem um encontro com Deus e no caso do filme de A Cabana Deus é ninguém mais ninguém menos que Octavia Spencer uma mulher e negra e de arrasar Cilly deve estar muito orgulhosa disso mas enfim, ele tem esse encontro com Deus na Cabana onde tudo aconteceu com a filha dele e a visão dele vai mudando completamente e com isso a dos espectadores junto porque Deus vai explicar pra ele que ele tem que aprender a perdoar a humanidade e a perdoar a si mesmo e por que não perdoar a Deus não que Deus estivesse esperando o perdão de alguém ele diz que Deus ama sim a todos os filhos mas que ele não tem como controlar tudo o tempo todo e que não foi assim a menina não morreu porque ele permitiu mas porque um outro ser humano fez isso e que não é que isso seja legal mas que as pessoas têm que tentar um pouco aprender a perdoar porque o perdão é uma graça divina a base de Deus é o amor e o perdão e eu não tô querendo dizer aqui que a gente tem que sair perdoando absolutamente tudo eu não sei de forma nenhuma se eu conseguiria um dia perdoar alguém que matasse uma pessoa que eu amo muito é até um pouco utópico falar e pensar nisso mas não deixa de ser uma visão muito interessante porque o perdão, o amor e sentir uma paz dentro da gente faz muito bem pra gente mesmo porque o que ele tava ganhando tendo esse ódio dentro dele? nada então quando ele aceitou esse perdão e essa paz e esse reencontro com Deus a vida dele começou a ser muito melhor enfim, é isso que eu sumariamente acredito que seja Deus algo do bem que prega o amor que prega o perdão que prega a paz e que de forma nenhuma seja desculpa pra preconceito pra intolerância pra punições não é isso não é isso eu sei que esse papo dá muito pano pra manga eu não consegui ser tão sucinta quanto eu gostaria acho que o vídeo ficou um pouco mal do que devia mas espero que tenham gostado coloquem aí nos comentários as suas visões sobre esse assunto vamos conversar vamos conversar porque conversar é muito importante é muito bom e muito saudável mas sempre com educação, né gente? então é isso não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dá um joinha se curtiu um beijo e até a próxima tchau enfim, em meio a tudo isso moto e aí e aí e aí e aí